Esse vídeo daqui ele vai cortar quando alguém conseguir solar Quando alguém conseguir solar o Madibu Meu amigo, é difícil, é de... Vai tirando o Buu O Buu é complicado, ainda mais no mangale Ainda mais no mangale Dodora, rosa que nem o Buu Mas né, a diferença é absurda de força Não dá nem pro cheiro Nem pro cheiro, próximo Bacto Nem pra unhinha, nem pra unhinha do Buu Meu amigo, meu amigo, eu tô sentindo que o vídeo vai ficar grande, hein Eu tô sentindo... Eu tô sentindo que esse vídeo aqui vai ficar gigante Por quê, né? Porque é o Buu É o Buu, e os personagens que tá vindo não ajudam também Aí ó, aí ó, aí ó Olha os personagens que tá vindo, não ajudam também não Eu vou ficar aqui até amanhã É isso, é isso Meu Deus do céu, Buuzinho Buuzinho É, o Buu não vale, o próprio Buu ali O Buu ia dar empate, né? O Buu com o Buu dá empate Próximo Próximo o quê? Próximo o quê? Curirim, curirim Ai meu Deus do céu Coitado do curirim Meu amigo Meu amigo Bora, dá um aí, ó Ó, vai cortar Tá, vai... Próximo o quê? Obrigado.